A CIDADE NO BRASIL 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 os momentos históricos definitivos, abrem-se as possibilidades das elucubrações e das teorias. Então, nos 3 a 30, Jesus estava entre os essênios, que era um povo avançado, um judeu que tinha uma espiritualidade muito acima da média dos judeus da época, e que talvez Laibe estivesse fazendo a sua iniciação com a maturria. Pode ser? Pode não ser. Outros dizem que ele, aos 13 anos, se desintegrou, ele se desmaterializou e se rematerializou aos 30. E aí surge a história do corpo político de Jesus, que inclusive entre os espíritas há quem acredite. Enfim, essa lacuna histórica que permite esse tipo de elucubração. E essa controvérsia, ela vai, por exemplo, com relação ao local de nascimento de Jesus. Onde teria nascido Jesus? Os pais eram de Nazaré, na Caliléia. Por que a razão então Maria grávida teria ido naquelas estradas que, convenhamos, não devem ser fácil de circular até Belém, na Judéia? São 135 quilômetros de distância de hoje, de Nazaré a Belém. Por que ela teria ido dar a luz lá? Algumas pesquisas históricas sugerem que, por conta de um certo senso romano, como nós sabemos, Israel nessa época estava sob domínio do Império Romano e teria havido uma ordem central do Império, de que se tem um senso a contar, no geral, de todos os habitantes do Império. E que havia uma determinação para que as pessoas voltassem aos seus lugares de origem para que fossem contadas lá. Mas não fica claro de quanto tempo é esse deslocamento. porque José, o pai que Jesus já estava morando em Nazaré há muitos séculos, não ele, mas os seus antecessores, os seus antecedentes, os seus antepassados. Porque lá da divisão das doze tribos de Israel que José foi para a Galiléia. Então faria sentido ele retornar? Seria mais ou menos, ele era como se falasse hoje que o IBGE no Brasil vai fazer um consenso, mas todo mundo tem que voltar para o seu origem. Então os nordestinos de São Paulo todos tem que voltar para o nordeste, os mineiros tem que voltar para a Minas Gerais para se encontrar por lá. Quer dizer, não é uma coisa que faça sentido. Claro que hoje as multidões são muito maiores, mas em compensação naquela época as distâncias eram muito mais difíceis de serem percorridas. Cada deslocamento era uma enorme dificuldade. Bom, então são questões lógicas que colocam em dúvida se Jesus teria nascido em Belém ou em Nazaré. Mas aí se especulou o que é que poderia ter sido isso, né? Qual é a explicação? Como nós sabemos, Jesus pregou para os judeus e não pregava para os gentios. E havia um esforço, não de Jesus, mas daqueles com quem ele convivia, de torná-lo o Messias judaico. Aquele Messias prometido que haveria de libertar o povo judeu. E a compreensão desta alimentação para o povo que estava sob judeu da maior potência militar da época, que era o Império Romano, era uma libertação política. De momento, não era uma libertação de Mendes, não era uma libertação espiritual. Era uma libertação política de um país que estava escravizado pela potência militar. Então era preciso convencer aqueles judeus de que Jesus era o Messias prometido. E quem trouxer a notícia desse Messias prometido era o Miquéias, um antigo profeta do Velho Testamento, de dizer que esse Messias nasceria em Belém. Então, possivelmente, deram uma pequena distorcida na história para dizer, olha, Jesus nasceu em Belém, para ver se tentava fazer o pessoal acreditar que Jesus era, de fato, o Messias prometido. E como nós sabemos, nunca os judeus acreditaram e aceitaram, e ele acabou condenado no Sinédio, que era o Tribunal Judaico, exatamente porque nunca o acreditaram como Messias. Então, veja, há controvérsia quanto ao local de nascimento. Mas há também controvérsia muito séria quanto à data de nascimento. Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro? Seguramente não. Não há dúvida de que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Algumas pesquisas sugerem que ele teria sido no dia 3 de outubro. Interessante, a aniversária ficar bom. Nada é uma coisa que a outra. Mas há algumas pesquisas históricas com base nas narrativas da época, da posição das estrelas, etc., que teria sido no dia 3 de outubro. Outras pesquisas falam em torno do dia 25 de março. Aí alguém fala, ah, então por isso que no dia 25 de março na época de Natal, o 25 de março não é inteligente, né? Não, não é. A vua 25 de março chama 25 de março cada primeira Constituição Brasileira de 1824. E aí é difícil falar sobre isso quando tem criança na sala. Porque aí a criança fala para o pai, olha, na dúvida, um presente no dia 3 de outubro, um dia 25 de dezembro, e outro no dia 7 de 25 de março. Para não ter erro, não é isso? Enfim, são controvérsias. Com relação ao ano, seguramente, que ele não nasceu no ano zero. Houve um erro na contagem do calendário em um certo período, o que mostra a irracionalidade de umas tantas crenças. Então, aquelas pessoas que há 15 anos atrás estavam apavoradas, esperando o fim do mundo no ano 2000, quando se era para ter acabado, era também acabado 7 anos antes e ia pegar no dia a dia na rotina de surpresa. Porque o mundo teria acabado 7 anos antes do que o previsto. Enfim, há tantas controvérsias em todo o disco, que seguramente nós temos certeza, nossos pesquisadores, não sei eu, que o dia 25 de dezembro foi uma festa arrumada, para dizer que foi o nosso livro de Jesus. Era uma festa importante na antiguidade, no hemisfério norte, porque marcava os solstícios de inferno, o solstício de inferno, que era o início da temporada fria, do inverno, no hemisfério norte, que para os povos que dependiam dos ciclos agrícolas, era fundamental entrar num período de 3, 4 meses subneve, em que os animais tinham que ser protegidos para não morrer, porque não nasceria um turma nenhum, portanto era preciso um estoque de alimentos para que não se morresse de fome. Então era uma data importante de prestar culto aos deuses, para que os deuses garantissem a sobrevivência do povo naqueles meses que se seguiam. Esse solstício de verbo marcava em Roma a festa de sol, sol invicto, natalizia em solis, ou festa do sol invicto, sol invicto, e era a festa maior dos romanos. E aí vejam, não há tempo de falar sobre isso, mas num certo momento, a partir do século XIII, naturalmente que muito está bem dito, o cristianismo torna-se a religião oficial deste mesmo Império Romano. E aí era preciso, portanto, convencer aquela população romana, até então pagã, que a partir dali, o grande missionário e o grande inspirador das suas ideias religiosas era esse personagem chamado Jesus, que até então havia sido por eles perseguido, que eles matavam os seus adeptos e os colocavam para serem devorados pelos leões nas alienas romanas. Como fazer esse convencimento? Como fazer as pessoas daqui para frente acreditarem num novo Deus? Isto é impossível hoje, seria impossível também na época. Então foram criados alguns mecanismos, mecanismos de absorção de deuses, que era uma coisa comum na Antiguidade. Os próprios romanos assimilaram no seu panteão deuses de povos que eles dominaram ou foram por eles dominados, como os etruscos, como os gregos, e foram constituindo o panteão dos deuses romanos. Da mesma forma, fizeram esses primeiros dirigentes cristãos, tentando fazer com que os romanos aceitassem esse novo personagem como um personagem religioso, que era Jesus. E qual é a ideia que surgiu em Tomei? Bom, as pessoas no dia 25, por exemplo, vão para a rua comemorar a festa do sol. Vamos falar que eles estão indo e comemorar o nascimento de Jesus. Aí, claro, vocês falam, mas ninguém vai acreditar nisso. É, seguramente, aquelas pessoas contemporâneas da decisão não acreditavam nisso. Mas lembre-se que não havia meios de comunicação eficaz, não havia escrita, não havia como disseminar ideias de uma maneira segura e só, como nós temos hoje. As ideias eram passadas por tradição oral. O pai ensinava para o filho, me ensinava para o filho, me ensinava para o filho. Então o que significa isso? Que aquelas pessoas contemporâneas dessa decisão não acreditavam. Iam para a rua, sabiam que estavam festejando o sol. Os filhos dessas pessoas cresceram ouvindo que no dia 25 de dezembro era o nascimento do tal do Jesus, já começam a desconfiar. Será que é mesmo ou será que é o sol? Os netos, já quase todo mundo tem certeza que era Jesus. O bisneto, não tem nenhuma dúvida, era Jesus. Então foi um investimento a curto e médio prazo feito por esse senhor aqui, os primeiros papas, o papo a julho 1º, no ano 360, que por um ato transforma a festa do sol invicto no nascimento de Jesus. E assim nasce o Natal no dia 25 de dezembro. Sai o sol e entra Jesus. Era uma festa tão marcante da antiguidade que em todos os povos antigos se festejavam isso. Veja como os rituais são repetições sem que nós tenhamos ideia de onde vem das suas origens. Na Índia, na velha Índia, no dia 25 de dezembro no festival religioso, casas enfeitadas e distribuição de presentes. Conhecem isso? No dia 25 de dezembro, lá, de enfeitar casas, distribuir presentes. Vejam como nós reproduzimos ritos sem parar e pensar criticamente no que fazemos. Ele, na China, era um feriado sagrado. Conhece qual é o feriado sagrado no dia 25 de dezembro? Com suspensão de todas as atividades. Eu brinco que é o único dia que o barco de Estadão fecha, o barco de fecha na Pérsia, cerimônia ao deus Mitra, que nascera no dia 25 de dezembro. Gente, o que que eu fiz? Não. No Egito, era o aniversário de vários deuses, com festividades. Era o barco de Íris e o nascimento de Osíris, o filho de Núdia. Na Grécia, era o nascimento de Hércules, o herói Hércules. Na geração de Jesus, Alemanha, a festa de Uri, com troca de presentes. Na Escandinávia, a festa de Uri, em honra aos deuses Sereias, filhos divinos, do Supremo Deus, da Suprema Deus, as festas de presentes. E entre os feldas, na área de Agália, 25 de dezembro, na Arteia Sagrada, e os seus sacerdotes produtas, queimadas, fogueiras, pro topo das colinas. Então, veja, nós estamos falando de tradições, de tradições históricas, antigas, míticas. E a história de Jesus, portanto, desse personagem histórico, se envolve com esses componentes simbólicos, como, por exemplo, o estábulo e a manjedoura. Jesus teria nascido num estábulo, Maria o teria acondicionado, a falta de um berço, numa manjedoura. Será que foi assim mesmo? Precisaria ser isso? Qual é a razão disso? Nós lembramos há pouco, era uma época fria, era um externo em um lugar frio, os animais eram guardados, e até hoje, em alguns lugares mais remotos do planeta, os animais são guardados dentro de casa para o múltiplo aquecimento, para que os animais aquecessem as pessoas e para que as pessoas aquecessem os animais e evitassem que eles morressem. O que é a manjedoura? A manjedoura é o lugar que os animais comem. Então, por que razão que a mãe teria colocado os filhos ali, era o único lugar disponível, não tinha um lugar talvez um pouco mais lindo? Então, seria um símbolo, símbolos que vão se construindo de simplicidade, é o lugar de pavos em portas, vacas, cavalos, o hábito de inverno, os animais recolhidos ao ambiente doméstico para o múltiplo aquecimento. Se Jesus teria mesmo vivido o período entre os essênios, é porque havia alguma ligação da família com os essênios. E os essênios, isso as pesquisas históricas mostram, sobretudo porque, em 1945, foram encontrados alguns documentos originais dos essênios, os chamados manuscritos do Mar Gordo, numa gruta curã, às margens do Mar Gordo, e lá se mostra que os essênios tinham uma noção de medicina avançada para a época e foram os precursores disso que hoje nós conhecemos como hospital ou como maternidade. Eles tinham grutas próprias para o nascimento de crianças, onde as mulheres iam dar à luz. Então, por que será que Maria, por exemplo, não teria ainda uma gruta essênia? Não há documentos históricos demonstrando nem que sim, nem que não. De qualquer forma, ele pulando o pires na sua sensibilidade diz que essa é uma lição aos orgulhosos e poderosos da Terra e aí se referindo a Jesus que foi a sua primeira parábola vivida e não falada. Esse é um personagem histórico, portanto, que para nós diz respeito no nosso coração por vários motivos como nós vamos ver adiante, mas que em termos de história ele é apenas hipótese, é apenas possibilidade. E a partir disso, meus amigos, nós poderíamos pensar no Jesus, o missionário divino, o Jesus que inspira o nosso sentimento de religiosidade e o coloca numa outra dimensão a partir dos seus ensinamentos. É o Mestre de Deus, o portador da totalidade das faculdades psíquicas e o Senhor de todos os fenólogos possíveis ao Espírito, inclusive os que ainda não o conhecemos. Portanto, de um personagem histórico, um mero personagem histórico, um garoto judeu que nasceu na Palestina pelos humanos, nós já temos uma outra dimensão deste Jesus que passa a ser agora um Espírito altamente evoluído, alguém que reúne no seu psiquismo as conquistas possíveis para o Espírito ligado ao planeta Terra, as dadas condições evolutivas possíveis, um planeta ainda muito dente e material como o nosso, e que reúne a possibilidade dos fenómenos psíquicos que todos nós Espíritos imortais e criaturas divinas somos capazes, embora muitos, talvez ainda muitos desses fenómenos nós ainda não conheçamos e ainda por isso não temos condições de praticá-la, de entender ou de evidenciá-la, mas Jesus seguramente o tinha. E Jesus traz, portanto, esta nova dimensão de se relacionar com a criação, a relação do homem com Deus. Ele traz, portanto, aquilo que se convencionou didaticamente chamar de si, segundo a revelação com o Deus em amor. E é interessante lembrarmos que ele vem do povo monoteísta no meio de uma época ou de uma idade histórica, na antiguidade, em que a relação dos homens com os deuses, qualquer que fosse, desde os chumérios a 8.500, 9.500, 9.000 anos, que marca, supostamente, o início da civilização humana, passando por todos aqueles povos que habitaram, que hoje nós chamamos de Oriente Médio ou de Oriente Próximo, o norte da África e boa parte da Europa já conhecida, todas estas noções de Deus eram noções extremamente distorcidas e que variavam de dois povos. Ou era um Deus extremamente distante, tirânico, maldoso, com os piores defeitos que os homens tinham, ou então eram homens tão humanizados, tão próximos, que conviviam com as pessoas como os deuses gregos e eram capazes dos mesmos caprichos e das mesmas vontades, manias, vícios que os homens tinham. Portanto, seguramente não houve até o advento de Jesus uma noção clara do que seria a divindade. E aí Jesus traz uma noção de divindade que rasga toda esta conquista que os homens haviam feito até então, e traz um Deus que é uma revelação de amor, de proximidade, de sentimento, a ponto de Jesus ser o primeiro a chamar Deus, este ser superior, de pai. Mas não chama de pai de uma maneira distante e fria, ele chama de pai de uma maneira infantil, próxima, amorosa, extremamente afetuosa. Ele usa a expressão em aramaico Abba, que significa paizinho, numa tradução para o nosso português de hoje. Portanto, é uma nova maneira verdadeiramente revolucionária de tratar o Criador, de tratar Deus, que seguramente se tivesse sido apoiado, destruiria as concepções religiosas, antropomórficas, politeístas, que dominavam a cena da civilização humana até então. Nesta perspectiva desse Jesus missionário, nós temos, portanto, um ensinamento completamente revolucionário que coloca Jesus como um mestre inspirador para a humanidade, na medida em que situa a relação do homem com o Criador num patamar completamente novo que povo algum até então havia conhecido. Porque dispensaria a intermediação dos sacerdotes e das religiões que surgem na história da civilização humana exatamente como intermediários entre o homem e o Deus na busca de vantagens pessoais e aí Jesus roube com tudo isso, persegue os mercadores do templo, destrói a mervencia que se realizava no templo e acaba condenado pelo templo e não pelas autoridades humanas materiais e políticas e sim pelos religiosos Caifás à frente no Sinédrio porque a pregação de Jesus era contra aquela maneira de explorar a relação do homem com Deus que ele revoluciona. A partir, portanto, do advento de Jesus nós poderíamos pensar em uma nova etapa completamente revolucionária desse conceito humano antropológico chamado religião. Então nós partimos para a nossa terceira abordagem que é do Jesus das religiões. E aí o que que acontece que isso é que eu transaccionei a minha perna falar um pouquinho mais disso ela me deu um pouco mais de tempo para a gente profundar essa abordagem entre nós. O Jesus das religiões a partir do momento do desencarne de Jesus surge uma enorme disputa entre muitos dos seus adeptos não apenas os apóstolos que o conhecerem e que o conviveram mas também aqueles que passaram a conhecer a pregação desses apóstolos. Como nós lembrávamos a pouco Jesus jamais ensinou àqueles que não fossem judeus chamados gentios. Quem é que portanto tirou o ensinamento judaico perdão o ensinamento cristão das fronteiras estreitas contusas do judaísmo e levou para fora? Talvez o seu principal apóstolo e aquele com quem não teve contato corporal na existência que foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso sai pregando pelas regiões que hoje mais ou menos seriam o Líbano a Síria a Turquia a Grécia a Macedônia e aí chega na Itália possivelmente ele não foi até lá ao Vêneto e Veneza e contornou ele deve ter atravessado o Mar Adriático e chegou na Itália e foi morrer em Roma em Sérgio do Império como nós sabemos. Paulo fez uma pregação do ensino mais profundo de Jesus aquele que dispensa os intermediários e coloca uma relação direta criador e criatura na base do sentimento e do desejo de evolução moral. Esse ensinamento de Jesus foi propagadiado por Paulo no celular procurando o problema do celular não é só que é que é que todo mundo para e fica procurando olhando às vezes fazendo cara feio bom acontece não há um cara que não aconteça isso de bíblia do celular tem mais celular do que gente no Brasil hoje a partir dessa pregação de Paulo ele ia de cidade em cidade ficava um período nessa cidade ensinava construía abraços com aquelas pessoas sustentava-se com o seu trabalho de tecelão não aceitava vantagens e depois ele ia embora para outra cidade e aí mantinha correspondência com aquelas pessoas na cidade quando ele passaram são as epístolas de Paulo que estão aí hoje no novo testamento e com isso Paulo foi construindo núcleos de divulgação desta ideia cristã que ele chamava em grego porque Paulo falava grego Jesus não Jesus falava na maia Paulo falava grego Paulo chamava de eclesias que é de onde vem a palavra igreja e que não tinha o conteúdo religioso que a palavra igreja tem hoje e na medida que Paulo saia essas lideranças iam se fortalecendo mas enquanto Paulo fazia esse trabalho por essa região do mundo que a gente mencionou outros tantos apóstolos faziam outras pregações e outros caminhos por outro lugar do mundo o cristianismo chega a Índia o cristianismo chega a China o cristianismo chega a Penínsia e Bé em Tiago enfim ele se espraia em vários lugares e a partir por exemplo mais ou menos de 150 a 200 anos depois de Cristo nós temos e ainda o cristianismo não era a religião oficial do que era romano era romano já em plena decadência atacadíssimo pelos povos germânicos ditos bárbaros nós temos quatro depois viriam ser cinco grandes igrejas proto-cristãs ou igrejas do primeiro tempo dos primeiros tempos as igrejas proto-cristãs havia uma em Antioquia ou Antióquia havia uma em Jerusalém havia uma em Alexandria no norte do Egito e havia de Roma e depois seguida veio a de Bizâncio hoje na Turquia em Constantinória mas primeiro sobretudo essas quatro lutavam fortemente e ferozmente entre elas numa disputa política que não é muito diferente do que acontece na Câmara dos Deputados hoje no Brasil esse jogo baixo aquela coisa das confocas das contrícas um querendo prejudicar o outro esse foi o resultado a demonstrar que a pregação de Jesus ainda não tinha suficientemente força para vencer as mazelas humanas e a partir deste clima meus amigos de disputa uma delas tinha que ganhar e aquela que ganhou das quatro foi aquela que disse agora eu imponho a minha vontade a todos e portanto a minha religião a minha igreja passa a ser a igreja para todos como é que chama no latim igreja para todos igreja católica é assim que se fala a língua é essa e aí surge a igreja católica romana a igreja católica romana afunda-se em Roma fortemente a partir dessa disputa depois a disputa se abre com o Bizancio e permanece até hoje o grande sismo da igreja católica é entre a igreja romana e a igreja de Bizancio e até hoje tem lá um patriarca em Istambul que manda tanto quanto o Papa está no mesmo patamar tanto que quando eles falam do diálogo interreligioso e comédico é o diálogo da igreja de Roma com a igreja de Bizancio ou hoje igreja de Istambul igreja turca as igrejas ortodoxas aquela igreja bonita que tem ali em frente o Petro Paraíso no final da Paulista é a igreja ortodoxa aquela igreja não é católica romana aquela igreja não obedece ao Papa Francisco obedece ao patriarca de Istambul então percebo que essas divisões foram surgindo nessa época mas para nós ocidentais e nós estamos aqui vamos falar disso impõe-se uma igreja cristã universal que assume o protagonismo da luta política econômica e cultural da época e torna-se uma potência de império econômico naquela época essa igreja ela passa a assumir um protagonismo na política da época semelhante ao das outras monarquias a igreja torna-se proprietária de terras e a maior proprietária de terras de toda a península itálica eram chamados estados pontifícios o Papa era um rei um rei absoluto aliás é o último rei absolutista que ainda estava no anjo o Papa e ele portanto conversava e dialogava na geopolítica europeia com o imperador do sacro império romano germânico o imperador da Espanha o rei da terra o rei de Portugal o rei da França nessa igualdade de condições e para disputar e para defender essas terras ele tinha o que? de exércitos os exércitos papais e exércitos papais faziam o que? para conseguir preservar esse território todo guerra fazer guerra com as leis e as regras das guerras da época matanças e empilhagens e etc portanto aquela mensagem cristã perde-se internamente para uma igreja temporal e ambiciosa mas fundada numa sólida e consistente filosofia a patrística que é construída no correr de mil anos na idade média de Santo Agostinho a Santo Tomás da Quino que constrói uma filosofia e uma teologia para dar uma sustentação supostamente espiritual a uma distribuição marcadamente material e aqui eu quero fazer um parênteses fundamental eu não estou aqui criticando religião ou cúmica criticando a igreja principalmente a igreja católica que eu tenho enorme respeito e gratidão todos aqui devemos ter que aqui não há ninguém que não tenha sido católico se não nessa encarnação não há outra encarnação a igreja de dois mil anos que domina hegemônico em todo o ocidente não há nenhum de nós que já não tenha sido católico em algum momento pode ter até sofrido queimaduras leves na inquisição mas todos tivermos algum contato e devemos à igreja católica a preservação de muito da cultura ocidental eu não critico a igreja mas recupero dados históricos que nós precisamos ter em mente até para valorizar o enorme esforço o maravilhoso esforço que esse Papa Argentino está fazendo para tirar a igreja desse atoleiro em que ela se meteu nos últimos anos muito bem essa igreja portanto ela acaba se tornando a justiça importante a reforma quando Lutero e Calvino criam as religiões reformadas ou protestantes mas a igreja católica truca e vem com a contra-reforma e a determinação ou acredita em mim ou tortura fogueira porque com a contra-reforma vem o tribunal do santo ofício a chamada inquisição e todos esses mecanismos ou ortodoxos de fazer prova como torturas prisões fogueiras etc e aí meus amigos o que nós temos desse cristianismo desse Jesus das religiões é uma instituição do mundo e não no mundo não no cristianismo que monte as estruturas do mundo mas sim que as reforça e eu insistei que legitimação da injustiça e aqui vale lembrar um exemplo para nós brasileiros fundamental uma das marcas mais lamentáveis da história brasileira são os 300 anos de escravidão negra e onde estava a igreja católica nesse período nunca esteve sempre ao lado dos negros açoitados e espelourinhos sempre ao lado dos padrões do castelo dos senhores do engenho legitimando aquelas barbaridades muito bem essa é a história portanto desse Jesus das religiões e aí nós podemos chegar e compreender contextualmente que essas religiões são postas em xeque pela razão num certo momento da história chamado iluminismo tivesse mais tempo e a gente aprofundaria um pouco mais isso mas um grande movimento filosófico e político no século XVIII que destrói os dogmas da igreja e coloca no lugar as luzes da razão o pensamento racional o pensamento crítico e o homem no centro das relações do mundo e não mais Deus não mais aquele Deus medieval que punha e dispunha sobre a vontade humana a seu real prazer e a groto dos seus caprichos foi um enorme movimento que destrói as velhas religiões tradicionais os revolucionários franceses o clímax desse movimento nós podemos chamar a revolução burguesa de 1789 na França a chamada revolução francesa em que esses pensadores iluministas impõem uma maneira de pensar completamente nova na história da humanidade não era aquela maneira de Jesus era uma maneira humana profundamente humana que se valorizava o homem mas que se tirava todo esse entulho do pensamento docimático anacrônico atrasado violento que aquele mau conceito religioso construiu nos mil anos de idade média e naqueles 200 anos iniciais da chamada idade moderna muito bem é depois desse período chamado iluminismo que faz como uma faxina na história da humanidade que nessa mesma França que era o centro do pensamento do mundo na época surge um pedagogo notem que não era um missionário religioso era um pedagogo um educador chamado Hipólito Leão de Lizarre Bail e que exerbe a incumbência de trazer uma nova maneira de se pensar o sentimento religioso do homem já não mais baseado naqueles dogmas que haviam sido destruídos pelo movimento chamado iluminismo e aí surge o espiritismo nessa França nessa metade do século XIX para buscar uma nova maneira do homem entender-se como tal a criação mas era preciso dar um conteúdo moral e aí um espírito protetor desse nosso grande educador chamado Kardec o rei santo que ele nos diz a fonte inspiradora da moral que é preciso dar nesse trabalho filosófico e sentido é o evangelho de Jesus e aí Kardec vai buscar a velha mensagem daquele Jesus primitivo que se perdeu na história mas com ênfase no estilo moral e aí se nós formos a introdução do Evangelho do Segundo Espiritismo uma obra que Kardec escreve três meses no regime de imersão numa casa à beira mar no quarto norte sob inspiração desse espírito protetor o Luiz Luiz Novo o rei dos tranças lá nós vamos ver Kardec explicando claramente que só interessa ao Espiritismo o ensinamento moral de Jesus e portanto toda aquela controvérsia do Jesus histórico que nós trouxemos aqui é irrelevante e é isso que nós temos que nesse momento em 2015 dentro da casa espírita nos perguntarmos o que importa se esse Jesus nasceu em Belém ou ele nasceu em Nazarene o que importa se ele nasceu no dia 33 de outubro ou dia 25 de dezembro o que importa se ele nasceu no ano 7 ou no ano 0 o que importa se ele esteve ou esteve entre os essentes nada tudo isso é irrelevante para almas que querem se educar sob a luz da razão e a moral de Jesus e é isso que consta é esse o ensino moral e é isso que Kardec trabalha no projeto do Espiritismo e é esse o Jesus portanto do Espiritismo como diz Kardec a mais pura expressão da lei de Deus uma síntese do amor e da justiça e isso meus queridos amigos é universal isso serve para quem queira se dizer cristão ou não e aí nós chegaríamos numa situação e isso que eu gostaria de colocá-los para pensar sobre isso vamos imaginar numa hipótese só para nós fecharmos o raciocínio que um grande conclave de historiadores arqueólogos antropólogos sociólogos psicólogos tudo que chegasse à conclusão do mundo inteiro que Jesus nunca existiu isto foi um mito um personagem criado pela imaginação humana e por interesses manipulados nunca existiu Jesus e aí eu pergunto para a nossa fé espírita o que muda? nada rigorosamente nada porque para nós o que importa é o conhecimento do ensino moral que Jesus foi para nós o veículo mas ele está acima de todas as nossas existências terrenas porque ele é inerente a nossa condição de criaturas divinas é o ensino que nós trazemos na lei de Deus que está escrita na nossa consciência e portanto a nossa relação com Jesus e Kardec vai dizer isto é de via e modelo isto é nós vamos seguir e vamos evitá-lo e aí Kardec vai na 625 do livro dos espíritos e pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para o serviço de guia e modelo atenção quem diz que Jesus é guia e modelo não é o Espírito verdade o Espírito verdade confirma é Kardec na pergunta que diz isso a pergunta ela é Kardec e aí os espíritos respondem com uma singeleza inacreditável veja Jesus veja Jesus em português coloquial veja Jesus é Jesus guia e modelo muito bem o que é guia e o que é modelo guia é aquele a quem se deve seguir e modelo é aquele a quem se deve imitar meus amigos esse é o momento crucial da nossa conversa e do nosso raciocínio a quem nós devemos seguir e imitar é um educador e não Deus o que nós a nossa relação com Jesus é de aprendizes diante do mestre e não é de idólatras diante de um personagem religioso isso está claro é só que ele tem e é por isso que nas casas espiritas não há uma figura de Jesus no dia desse eu fui fazer essa palestra e quando eu fiz isso tinha um não isso que era nem tem era disfarçado era contornado mas aqui hoje quando eu sentei ali eu tomei a cautela e olhava aqui não tem por isso não tem porque nós não prestamos culto a nossa relação com Jesus não é destas religiões tradicionais que construíram uma teologia para transformá-lo num Deus distante extremamente alheio aos nossos dramas humanos este Jesus que Kardec recupera é o Jesus que nos coloca no dia a dia ao alcance dos ensinamentos que nos permitam superar os dramas humanos porque ele é um educador não é nenhum professor o educador é aquele que pega na mãozinha e puxa e mostra o caminho e é isto que Jesus esta relação de amorosidade que só os educadores têm é que Kardec nos destaca como sendo este Jesus no espiritismo então como seguir o comitado educando estudando praticando os seus ensinamentos isto é nos educando e por isso espiritismo não promete salvação promete educação pela educação o homem se liberta de quem? ele mesmo se emancipa e você sabe do que? das vontades que não sejam as suas inspiradas neste conhecimento que está na nossa própria consciência e alguém precisa nos ensinar como é que nós vamos dentro da nossa consciência autoconhecimento buscar este conhecimento e Jesus é o educador o melhor educador que Deus nos ofereceu para isto guia e rodeio portanto esta é a nossa relação com Jesus é uma relação portanto como diz Kardec do Jesus nosso em cada dia o que é que Kardec fala quando ele vai buscar o ensino moral vejam como isto é revolucionário e é educativo este ensino moral de Jesus é o que exige a reforma de cada um isto já é revolucionário porque agora já não se espera que a religião me salve que os sacramentos me salvem que os rituais me garantam lugares no céu aquele pensamento medieval antigo destrói-se a partir desta constatação de que eu tenho que me reformar mas vai além e diz que este ensino moral é um código de conduta para todas as circunstâncias da vida em público e privado e portanto não há mais a demagogia religiosa ou a hipocrisia religiosa mas sim a autenticidade de quem está de fato no caminho tentando se educar diz mais que esse ensino moral é o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais esforosa justiça o que nos impede que sejamos alheios à tragédia humana espíritos encarnados preocupam-se com espíritos encarnados com os encarnados a gente vai ver depois quando a gente desencarnar este compromisso com o mundo com o que está acontecendo com as estruturas do mundo está aqui gente faz parte do ensino moral de Jesus de acordo com o aluno Kardec portanto para nós espíritos que é para ele para nós que ele direciona o seu trabalho relações sociais relações sociais fundadas na justiça justiça é dar a cada aluno que é seu Kardec recupera o conceito de justiça aristotélico que foi esquecido durante os mil anos da idade média o conceito aristotélico de justiça só volta o conhecimento humano no final da idade média no renascimento que é aquele movimento que vai dar incesas que depois vem o iluminismo ali se recupera o pensamento pouco de Sócrates pouco de Platão muito de Aristóteles e por último o ensino moral segundo a Alucardec é o caminho da felicidade a conquistar na perspectiva da vida futura e portanto tira a mediocridade das questões pequenas presentes de uma mera encarnação quando coloca na perspectiva da vida futura joga para adiante e nos coloca como corresponsáveis pelo nosso próprio futuro pela construção da nossa do nosso processo educativo isso nos leva portanto meus amigos a compreensão e a conclusão de que como espíritas nós precisamos é de um Jesus mais humano e menos Cristo nós não precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo este ficou na escola todos nós precisamos dele um dia e talvez tenhamos feito o uso que nos foi capítulo e consiga hoje nós precisamos de um Jesus que está aqui conosco desse educador livre e amoroso que nos toque ao coração não pelos sentimentos rasos do interesse pessoal da minha salvação e de que eu consiga ganhar no meu aniversário nas pequenas disputas da vida as manifestações desta pequena e antiga religiosidade estão por todos os momentos eu gosto sempre de lembrar uma crônica do jornalista esportivo e ateu Juca Kifuri e ele diz o seguinte Eliana quando um jogador de futebol acaba de fazer o gol e sai comemorando agradecendo a Deus o que faz o goleiro que tocou o gol? ele termina de um jeito que eu não vou dizer porque eu estou na casa de espírito e aí é isso gente vocês estão com um conceito profundo por que que esse Deus só ajuda o artilheiro do time A e não ajuda o goleiro do time B? por que que ele só é bom para um lado e não é bom para o outro? que concepção divina é essa se não aquela deidade média em que eu queria o meu Deus contra o Deus da tribo vizinha e eu ia lá e matava e estuprava as mulheres vizinhas porque o meu Deus fez e nós continuamos reproduzindo isso no corpo no futebol ou na hora de arrumar um emprego ou de uma disputa no ambiente de trabalho querendo que Deus nos beneficie e prejudique o outro isso é de uma irracionalidade que não cabe mais para nós que estamos nesse momento da história e da trajetória portanto é esse Jesus humano que nos coloca nessa posição em que nós vamos construir a condição de eu fazer o gol melhor do que vencer o meu adversário de eu disputar com o meu companheiro de trabalho de uma maneira ética leal correta honesta transparente decente dentro das regras que são dadas sem prejudicar ninguém fazendo o melhor possível para que eles fossem os menos os menores efeitos de uma disputa que eu eventualmente ganhe dele por meus méritos por minha conquista ou eu tenho essa consciência ou eu continuo alimentando o velho pensamento medieval vem cá Deus vamos fazer um acerto aqui um ajuste que está para mim portanto um Jesus mais humano que nos chama a responsabilidade pelos nossos pensamentos sentimentos e ações eu sou o responsável pelo que eu penso pelo que eu sinto pelo que eu faço que nos convida a que nos conheçamos e identifiquemos as nossas más inclinações e que portanto permitam que eu faça aquele processo de renovação e de transformação interior esse Jesus mais humano educador amoroso é o que nos instiga a renovação íntima dos valores e a transformação dos meus modos de ser não por hipocrisia não porque ela é um manual dizendo que eu devo me comportar de um modo ou de outro mas porque esse comportamento nasce brota espontaneamente da minha maneira agora de ser de pensar de sentir o agir é sempre uma consequência do sentir e do pensar então eu vou na raiz eu vou no sentimento eu vou no pensamento e é estes eu transformo a partir de uma observação crítica do que estou fazendo de um propósito de uma atitude de fazer diferente na convicção de que é um processo portanto não é um momento único é uma sucessão de fatos de atos de momentos que se protraem no tempo e que são difíceis e que haverá recaídas e que eu vou errar até conseguir acertar quer dizer a consciência deste processo todo mas a certeza de que eu tenho um ensinamento básico dado que eu ensino moral de Jesus e que pouco importa que personagem histórico ele tenha sido o que importa é a essência deste conhecimento que está em todas as religiões e não está em religião alguma porque todos nós conhecemos ateus que vivem estes preceitos éticos e morais de forma muitas vezes mais intensa que muitos religiosos inclusive espíritas a demonstrar que estes conhecimentos este ensinamento moral independe da denominação religiosa eles são da natureza humana do fato de sermos criaturas divinas e termos portanto na consciência estes padrões desta maneira de agir de pensar de fazer esse Jesus mais humano por sim é o que nos insta a ação pela justiça em favor do outro em favor do mundo porque não estamos sós e não somos capazes da possível evoluirmos sozinhos sem o outro muito bem meus amigos eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar mais uma vez na casa agradecer a Eliana a moratória de tempo que ela deu sem perceber eu falei um pouco mais do tempo contratado e não vou cobrar mais por isso queria agradecer a atenção de todos e convidarmos antes dessa última frase do professor Alvaro Kardec a que nós reflitamos sobre a importância e a relevância desse personagem chamado Jesus não apenas no conjunto da doutrina espírita mas na nossa condição existencial porque já faz há algum tempo basicamente dois mil anos que nós temos acesso a um conhecimento que nos garante a felicidade e no entanto nós continuamos com o mundo em guerras destruindo matando esfolando estuprando escravizando não conseguimos até hoje aprender esse ensinamento deturpamos esse ensinamento colocamos a serviço de interesses mesquinhos materiais e quando um pedagogo iluminado como Allan Kardec recupera tudo isso e nos coloca a mão novamente a gente tente a querer prender isso em caixinhas de pensamentos antigos anacrônicos e superá-los ao invés de colocar um oxigênio que prolifere o conhecimento liberto solto que nos emancipe nos faça educarmos como seres imortais crescermos em custo da nossa felicidade com uma enorme capacidade de amar a nós próprios e aos outros e é isso então que o nosso mestre Kardec esse texto é dele em um comentário na pergunta 625 do livro dos espíritos diz que Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a quem pode aspirar a humanidade na terra portanto mesmo como ele nos coloca na condição ao lado de Jesus companheirão amigos de jornada Deus novo oferece Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão que sua que Deus leia porque ele estava animado do Espírito Divino que foi o ser mais puro que já apareceu na terra gente esse aí é o nosso professor Jesus é o nosso educador guia e modelo para que nós nos enganos limitemos e com eles com eles nos termos a nossa felicidade e a nossa perfeição muito obrigado e que sejamos todos muito excelentes mestre amado nós te rogamos Senhor por toda a humanidade para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas Senhor porque os homens ainda andam como mendigos de amor buscando as coisas materiais muitas vezes esse amor que não leva a um futuro melhor Senhor Jesus se desperta em nossas almas este sentido de amar desejando cada vez mais o bem dos outros Senhor e Mestre ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita possamos honrá-la de maneira melhor amando o nosso semelhante esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna possamos sentir a grandeza de teu amor Mestre amado ser conosco neste aprendizado maior amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migradas de teu amor ser conosco Mestre hoje agora e sempre amém ter übers am rem am am i a m anci ap am am E aí